A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor. O maquinista Ed disse-me que o comboio com o equipamento todo da feira está preso no túnel. Oh, as crianças vão ficar tão desiludidas. É por isso que temos de garantir que o comboio chegue à feira. Para esta missão vou precisar do Rumble. Com o Rumble é sempre a abrir. E o Rocky. Fierte para avançar. Muito bem, Patrulha Pata, entrar em ação. É mesmo muito bom ver-vos. Oh, que péssima altura para ficar preso. Não se preocupe, mostra-nos onde está preso. Oh, já percebi o que é que aconteceu. Rumble, podes tornar o túnel mais largo? Broca! Rocky, vamos pôr a carga no sítio dela e o comboio deve passar sem problemas. É para já! O que é que achas, Ryder? Está ótimo, Rubble. E a carruagem está quase preparada. Só tenho mais uma coisa para carregar. Venham cá, têm de ver isto. Já está tudo seguro. Podemos partir. Nós vamos aqui para garantir que nada sai do sítio. E eu vou acabar de limpar. Maquinista Ed, estamos todos a bordo. Podemos ir montar a feira. Viram como é que eu fiquei naqueles espelhos estranhos? Tinha as pernas todas onduladas. Claro que vi. Aquele palhaço gando na caixa fez-me dar um salto. Obrigado! Oh, obrigado eu. Sem a Patrulha Pata, nós não teríamos tido feira. Não tem de quê. Sempre que o comboio ficar preso, basta pedir ajuda. Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Jr.